Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Gente, então eu amo os bichinhos, mas nós não... E eu amo as vegetarianas, mas nós não somos vegetarianos, ok? Nós somos omnívoros, omnívoros, como um urso. A metade frutas e verduras e metade proteína animal, ok? Vamos dar uma olhadinha em todos os animais vegetarianos, herbívoros. Olha que gordo que é o hipopótamo. Olha que gordo que é o rinoceronte. Até a girafa. Olha o tamanho da barriga dela. Gente, eu sou mormon. O mormon não acredita que a gente vende os primatas. Olha o orangotango no zoológico. Olha a barriga enorme dele, ok? Então, e olha os animais que são carnívoros. Olha que sexy que é a onça. Olha que sexy que é o jaguar, né? Olha que sexy que é o leão e o tigre. Que animais mais lindos. Molha o lobo e olha que magrinho que ele fica. Então os animais carnívoros, eles são super magros. Então tem três maneiras de perder peso. Eu sei que você sabe isso, meninas duas. Exercício e dieta. Qual é a terceira maneira de ficar magrinho? Termogênesis. Termogênesis. O que é termogênesis? Aquele pedaço de bife, é verdade, tem 200 calorias. Mas ele leva 24 horas e 600 calorias para digerir. A carne, ela queima muitas mais calorias que ela tem. Por isso que todos os animais carnívoros são magrinhos. Magrinhos. E todos os animais herbívoros são gordinhos.